Eu sei que cê já parou pra pensar que Já tentei de tudo, só que ainda falta algo em mim E essa maré de azar parece não ter fim E cê já parou pra pensar que Por que é tão difícil sorrir? Porque sempre eu tenho que cair E todo mundo vai ficar melhor se eu sumir Mas cê já parou pra pensar que Tem lugar onde não dá pra ver o sol Mas isso não quer dizer que ele não está lá E tem águas onde a correnteza é forte Mas isso não quer dizer que cê vai se afogar